O Índio Yanomami Meus filhos, minhas filhas Foi assim que aconteceu Índio matou índio Armas de fogo matou índio Mocer, cambrones e gerais casca Muitos desapareceram Brancos cresceram Poucos índios viveram Yanomami Campeão Yanomami falar por todos Noqueca, casca, teca, monstro Por último, não olhe por ele Camamé Morirá Por isso, irmão branco Nocamam Nocheca Me dê a sua paz e leve o meu perdão Camamé Corito Camamé Derrubem os tambores da celebração E acendam a fogueira E acendam a fogueira da comunhão E começa o ritual Do boi no bar caprichoso Ritual da luz da comunhão Assim Aí está Vai surgindo agora Para começar o grande ritual Vai surgindo agora Saindo da grande maloca De nação Oh! Ouviam os tambores da celebração Acendam a fogueira da comunhão Derrubem os tambores da celebração Acendam a fogueira da comunhão E aí está surgindo E aí está surgindo Vai começar o grande ritual Está começando o grande ritual Da noite de hoje Um ritual diferente E as velas começam a ser a celebra da galera Pajé O protegido dos deuses O ungido por truta vai falar O sentinela da escuridão Pajé O andarilho da premonição Pajé O protegido dos deuses O ungido por truta vai falar Para começar a grande pajalança Aí vem o pajé Valde Santana Aí está Viver O posterior O primeiro dos dos, do bom Os primeiros filhos do pó Viveram que todas as memórias Que só tem por ele Pritiva E quando a gente gosta de poder Vai levar o caminho Deste dia Esse último dos tempos Você acompanha o ritual do Mangum Bacabunchoso Com o show pirotécnico Foi anunciada a chegada do pajé E aí está o pajé De Santana O pajé do Boa Boca E o meu perdão Rupem os tambores da aceleração Acendo uma fogueira na comunhão Que rupem os tambores da aceleração Esses tuxalas saindo de dentro da alegoria Representam as lendas que vão ser contadas De pai para filho, de filho para seus filhos Esta nossa alegoria, este ritual Mostra a grande transformação do mundo Com o surgimento do novo milênio Não apenas os povos indígenas Que estamos representando Mas também negros, brancos e amarelos Poderosos e menos favorecidos Caminharão para um mundo de paz e esperança Transformação concebida por Tupã De todas as religiões Invocada pelo pajé de todas as ratas E que não reporta um conceito Para as gerações futuras Firmada por Deus Naquela passagem bíblica De Noé Quando ele disse Deus falou para Noé Que não iria mais acabar o mundo Com as águas Hoje o caprichoso Faz um pacto também Com o resto do mundo Para que não acabem Mais as nações do mundo inteiro E lá atrás O arco-íris O arco-íris Trazendo as cores Do arco-íris Fazendo assim O pacto Do caprichoso Com o mundo De paz De perseverança De alegria E não de tristeza E de morte Será De levar os meus irmãos Deixe o meu céu Aí o ritual Do boi-bumbá caprichoso Contado em detalhes Pelo apresentador Oficial do caprichoso Arlindo Júnior E o Pajé Baldi Santana Com certeza Agora deixa A alegria Transformou-se Em um diamante Do grande diamante A alegria Do boi-bumbá caprichoso Deve deixar a alegria Se dirigir Até o palco Para fazer a sua apresentação Atrás de transformações Nesta alegria Observem Fiquem atentos A qualquer momento Surgem novas coisas Nesta alegria Uma apresentação Sensacional O sentinela da escuridão O andarilho da premonição O protegido dos deuses Fuzido por truco E agora sim O sentinela da escuridão O andarilho da premonição O protegido dos deuses Fuzido por truco Já começam a observar As figuras encantadas Observem Na alegria Ficando agora Mais futurista Observem agora As figuras encantadas Já na alegria Representando Os quatro cavaleiros do apocalipse Aqui Sendo representados Sendo representados Pela ganância Pela fome Pela miséria Observem Eles estão Subindo Tentando subir Na alegria Deixe o meu E dê a sua paz E leve o meu perdão Os meus sambores da celebração Acendam a fogueira Caprichoso no seu ritual Caprichoso no seu ritual Aí estão Os afocalipse modernos A inveja A comissa A fome A guerra Que ainda continua A violência Vamos dizer não A violência O caprichoso prega A paz A partir de agora Pra vocês Música E observem aí, atenção, atenção galera, atenção senhores jurados, observem lá na galera do caprichoso, observem o que a galera do caprichoso escreveu, atenção a imprensa, vamos filmar, o caprichoso pede paz, 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 vamos dizer não à violência, paz, observem, vá nas seus braçinhos. E observem agora as perguntas.